É impossível não sentir. Ela faz chorar e também sorrir. Ela não depende de tempo, de idade. Ela é uma viagem ao passado que desperta uma imensa vontade de viver o presente. Afinal, como será o futuro sem ela? Ela se escreve apenas em português, mas se compreende em todo o planeta. Não escolhe cor nem religião. Ela só bate em quem tem coração. E por mais que se fale, ninguém nunca vai conseguir definir exatamente o que ela é. Porque não se explica. Saudade se sente. Nossa homenagem ao dia de finados. O dia da lembrança. Grupo Vila Abertura 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 Abertura